Tá vendo essas três palavras aqui em inglês? Elas têm sentidos diferentes, mas elas são pronunciadas, faladas exatamente da mesma maneira. A palavra comprar, você fala buy. A palavra tchau, você também fala buy. Mesma coisa, essa terceira palavra quer dizer por, pelo, tem vários sentidos, depende do contexto, você também fala buy. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. I will buy a house. Eu vou comprar uma casa. I will buy a house. Comprar uma casa. Comprar, buy. Segundo exemplo, você quer falar tchau, você fala buy, buy. É exatamente a mesma pronúncia do comprar. Comprar, buy. Tchau, buy. E terceiro exemplo, se eu falar a seguinte frase, I was frightened by the noise. Eu tô falando, eu fiquei apavorado. I was frightened by the noise. Pelo barulho. Esse buy quer dizer por, pelo, by the noise, pelo barulho. E a pronúncia é exatamente a mesma. Buy. Resumindo, comprar, buy. Tchau, buy. Por ou pelo, buy. É tudo buy. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo e também seguir o nosso perfil pra você receber dicas diárias de inglês. Então, dá um like no vídeo, segue o perfil e a gente se vê no próximo vídeo.